Não sabe metade do que eu já vivi Playboy é quem tem vida faz Tô começando agora minha jornada de trabalho E eu vi um post do bodybuilder Ele tava no palco, no pódio E tava escrito bem assim, ó Lutando pra superar esse cara aí Esse cara da foto Daí tu... Eu fiquei pensando assim Bah, é verdade, velho A gente tem que se superar todos os dias Hoje eu tenho que superar o cara que eu fui ontem E amanhã eu vou superar esse cara que eu fui hoje E é assim que a gente vai crescendo cada vez mais Cada vez mais Isso faz muito sentido Uma outra frase que diz Que a gente tem que pegar as coisas impossíveis E quebrar ela em partes Pra tornar possível Fazer de passo em passo Pra gente poder fazer o impossível possível Sabe, a gente vai pegando pedacinhos, fragmentos do impossível Pra tornar ele possível E como que a gente pode fazer isso Todos os dias a gente vai se moldando Se melhorando Se posicionando Pra aquilo que a gente quiser fazer Pra aquilo que a gente quer ser Motivação, gurizada A positividade é isso que nos move Energia sempre elevada Tamo junto, galera Já vai esmagando o curtir aí O inscreva-se Já compartilha com os amigos Esse vídeo aí E assim, família Tamo junto Desejo tudo de bom pra vocês Coloca nos comentários aí Como é que vocês estão E se vocês estão de boa Eu tô de boa Tá? E quero que vocês fiquem de boa também Muito de boa Tá, galera? Grande abraço pra vocês aí Tamo junto! Tchau!